Olha esse. E aí o Leandro, agora a última volta do BMX. Olha aí, Leandro Moreira, overall, vai, vai, vai. Começa com o Triple T Whip, que é a sessão mais forte dele. Aí deu o aéreo. Voltou ao contrário na mesa, voando sem a mão. Look back, repetindo a volta dele de ontem da eliminatória. Exatamente isso. Vamos ver se ele vai ter alguma coisa nova. Ou seja, tá decorada a volta. Back flip, look down. Flair, sem economia de manobra. Leandro Moreira, overall, fazendo a pista literalmente ficar pequena. Muita manobra. Que coisa linda de se ver. Uau, travou tudo. Ele tem muito domínio da bike. Ele coloca onde ela quer uma grande salva de palmas pra ele. Carol, que que é isso, Carol? Jogou o capacete, jogou tudo. Foi ali comemorar com os outros atletas. O pessoal que tá em casa, não imagina o ginásio do Gapuera. Tá gritando aqui pra ele. Mandou uma super volta. Tava empatado com o Denis. Agora, essa volta aí, não tem o que falar. Vamos esperar a decisão do Juiz, mas assim, já tá meio com pinta. Pela comemoração dele, pela comemoração dos outros atletas também, Charava. Saiu a nota. Como tava esperando, o Leandro levou o primeiro lugar, Leandro. Segundo, Mike Moura. Terceiro, Denis Canina. Quarto, Danilo Ferrugem. Quinto, Rogério Pitanga. Sexto, André Jesus. Agora, acho que eles ainda não sabem da notícia aí, não, né, Léo? Passa a notícia aí pra eles. Leandro levou a etapa do ProHad BMX de rua. Tá aí, então? Primeira mão, você é o campeão. Parabéns, mano. Puta, obrigado aí, meu. Valeu, galera, todo mundo aí. Tô muito feliz aí de ganhar a segunda vez o ProHad. Pô, meu, obrigado a todo mundo aí, meus patrocinadores, minha família, minha namorada. E é isso aí. Valeu mesmo. Valeu, parabéns, obrigado.